Vamos lá então, Redemption Songs Vamos lá, 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 Redemption Songs Amém. 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 Brindo! Brindo! Yeah! Pois é, galera. Pois é, galera. Esqueci de falar. Não vou falar agora. Esse projeto me chama Conexão Cultural. Promovendo pelo governo do Estado do Maranhão. E também, dando essa valorização dos artistas da terra, proporcionando esses momentos que a gente se encontra, que a gente toma e que a gente mostre o nosso trabalho pra vocês. Valeu, galera. Conexão Cultural, governo do Estado do Maranhão. Yeah! É! A outra Tinha na janela Foi O patrão que chegou Veja Veja Como a noite está bela A estrela é marte Queimarte Como praça Eu trouxe pra ti Trouxe pra ti Vem ver sorrir Com esse rastar Com esse rastar Acenda O rinho dos teus olhos Assim Como de um rão virão Tem Uma fogueira Tua É o nosso amor A luz do amor Fiquei em praça Meu Deus Meu Deus Eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti Vem ver sorrir Com esse rastar Meu Deus Pra ti Sim Eu trouxe pra ti Sim Eu trouxe pra ti Sim Vem sorrir Com esse rastar Vem 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 Eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti, me dê sorrir por esse rasta Eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti, me dê sorrir por esse rasta Como é que eu vou fazer? Eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti Acenda o brilho dos teus olhos Assim como o dinopeão Tem uma fogueira tua É o nosso amor, a luz do amor que me lembrava Eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti Eu trouxe pra ti, eu trouxe pra ti, eu trouxe de mim Música Um fim de semana pra você dançar Um fim de semana pra você quebrar Um fim de semana pra você quebrar Um fim de semana pra você dançar 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 Música 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 Beleza então turma a gente quer fazer agora uma música nossa Que traz uma mensagem contra todo tipo de intolerância e violência Principalmente violência contra a juventude negra Que é uma juventude vulnerável No dia a dia e no cotidiano Das quebradas, dos guetos E a música traz essa mensagem de alerta Contra essa Essa mazela também De uma certa forma de zima Muitas e muitas vidas Bora lá turma Fazer aí Cor da pele Música Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh Sou feliz, é o que eu me guia Eu vou na pele O que pode ser que eu vou no hotel Eu vou na pele Sou feliz, é o que eu me guia Eu vou na vida que eu não tenho Eu vou no ser o nome de pô Eu digo sempre que quatro é que na primeira linha te suspeitou Toma e se põe na cabeça da tela, a mão te vive assim que faz Pessoalmente, esse aqui não tá aqui mais Sempre luta pela vida, não quero mais Que briga por você Se for a mão de mim, juro, procuro sofrer Yeah! Não me pegue por você Se for a pele Que pode ser que eu não vou te Se for a pele Se for a pele Se for a pele Se for a pele Que pode ser que eu não vou te Se for a pele 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 Com a pele Se for a pele Se for a pele Se for a pele Amém. 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 E se não vai morrer o próprio lar, a ser revela a Deus, o teu teatro, saindo reto, nunca mais, não mais, não mais, não mais, não mais. E se não te amo, me trai o meu irmão, me trai o meu irmão. Já esse que eu conglo você não gosta mais, cuidado que tua língua que te traia, e se não vai morrer o próprio lar, a ser revela a Deus, o teu teatro, saindo reto, nunca mais, não mais, não mais. Não vai, não vai, não vai, não vai Eu vou cantar, não vai, não vai, você não vai, vai, vai Valeu! Beleza, galera! Vamos lá fazer mais um som nosso Vem a mequecer! Adiós! Música Como além do céu azul Nos costoladinhos Corpus Nus Estou bem grande Quero de mais Um bezerro com carinho Pra te falar Meu desejo Meu pai O prazer Despertou essa louca Pra mim Não consigo viver Sem você Vou conquistar O teu coração Meu desejo Meu pai O prazer Despertou essa louca Não consigo viver Sem você Vou conquistar O teu coração Vem a mequecer Com o teu calor Quero estar com você Com o teu calor Venha me aquecer Com o teu calor Quero estar com você Com o teu calor Eu te amo Eu te amo Na escola de luça Com o teu calor Eu te amo Quando você O teu calor Eu te amo Rua, te amo Eu te amo Não consigo viver sem você Vou conquistar em seu coração O seu desejo, o meu desejo Me esqueço, vou questionar Não consigo viver sem você Vou conquistar em seu coração Tem nada a que ser O meu calor Quero estar com você O meu grande amor Tem nada a que ser O meu calor Quero estar com você Quero estar com você O meu calor O meu calor Quero estar com você Quero estar com você Quero estar com você E aí, mano, galera, aqui. Bora fazer só minha poupada, sem passar. E aí, mano, galera, aqui. Aqui, mano, galera, aqui. Aqui, mano, galera, aqui. Aqui, mano, galera, aqui. Aqui, mano, galera. Aqui, mano, galera, aqui. 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 Aqui, mano, aqui. Aqui, mano, aqui. Aqui, mano, aqui, mano, aqui. Aqui, mano, aqui, mano, aqui.